o salve salve tropinha a ver que merda tava gravando mas não gravou aqui a chama tudo isso aqui na pirâmide nesse tempo vamos ser corto e grosso logo dois diamantes doze esmeraldas um livro de toque suave que é o que eu vou usar vou ver para pegar abelha bastante coisa tá bora atrás da vila mas deu sorte de achar pirâmide pena que não gravamos spawnamos no deserto acho que deu sorte de achar outra pirâmide vai saber o parecido oh tem uma vila ali ai tem alguma coisa para comer aqui não então vamos voltar sério bem que eu vou precisar depois precisar de que spawnamos no deserto né o que mais vai ter aqui é cacto eu nem sei se tenho apoteose não tenho apoteose mas tem um refined gosto de fazer o computador essa é a nossa meta tem uma será que aqui tem alguma craft vamos deitar aqui e e e sono tem aqui ó e 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 a mochila não abre mais no B não oh olha o que achamos do medrário não anda nós achamos a vila eu não vou deixar esses bagulho porque eu não sei para que serve eu nunca mexi com o pneu matcraf pouca coisa na vila só tem dessa do pneu matcraf eu não vou deixar esse bagulho vamos pegar tem um mystical pelo jeito coisa boa opções controle detalhes e aí e aí e aí ponte vou botar em igual conclui aí com dois diamantes dá para fazer essa espada será que foi dali que eu vim? acho que sim viu mas bora só confirmar vai que é outra pirâmide vai que não é a mesma né é a mesma larme nós temos que achar uma vilinha sem ser do deserto porque no deserto tem nada ai que sozinho ai que sozinho para que lado? será que os mob aqui está mais forte? a meta é só achar a próxima vila para nós se instalar a chama a chama essa vai ser nossa base ali ó já até construiu o castelo como vocês podem ver o castelo demorou horas para ser feito e rapaz acho que eu não devia ter entrado aqui não com certeza não o amigo 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 calma 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 tem um iron golem aqui salve-me please isso letone com ele um bolzinho ilustrado tome xp e e e e chamando todos os gado e e chamando todos os gado Nice Ferro Show, show Dá pra explorar bem essa vida Eu acho que nós devemos tancar com essa armadurinha Olha Ah, verdade Tem o Easy Village Vamos salvar esse erangue ali Machucou Ué amigo, isso Detona ele Olha Escondido Eficiência 1 Effect by de durabilidade Não sei Peguei essa eficiência E uma vela Será que tem mais alguma coisa? Tem não Será que aqui no meio Não tem nada Uma casa Baú de maçã Aqui é só um quarto Agora eu vejo isso aqui Eu tenho que trabalhar já já Um filé né Vamos comer um filézinho A mochila já encheu Tá Tipo que é sacana De nit Não se mistura Isso aqui dá pra usar Vocês veem Vocês veem Eita Vocês veem Ai corno Tá bom Humm Tá bom tem uma picaretada tem as ovelhas como é que eu entro? aqui cara, ta vazio amigo ai fica difícil tem um pouco village acho que tenho que juntar eles tudo num baú juntar eles tudo dentro de um baú opa será que aqui tem não tem nenhum baú aqui tem uma cama isso aqui amigo você vai ser um funcionário da enterprise vai servir de trader vazio terra coisa água vazio aqui molhar tudo não, dá para dormir dá para dormir vamos tirar um cochilo tudo oi o tanto distante de livro o que é isso não entendi o que 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 isso ai queria seria maçã e coisa acho que o couro acho que o couro vai servir deixar um patopão ai para você e para entrar nesse castelo como que vai o que que é é quase foi quase opa opa entendi aqui ó só no ok aqui um brilhante massa não sei o que lá e um quadro aqui desce desce tem um camelo bom gostei dessa construção aqui sério gostei da construção dessa vila muito bem muito bem muito bem muito bem village não tem onde dormir nem baú né pô amigões deixou a desejar oh merda aqui vamos fazer um baú e não funciona igual uma outra versão não tem que felizmente tem que coisar né boto aqui assim guarda tudo tá show aqui aqui fica guarda mochila vamos dar uma aquela esvaziada bota essa bagunça tudo aqui hum tá show tá show tá show é isso velho é isso tamo bem tamo bem dá para construir dá para construir tem um excelente guia ferro ferro nós não temos o suficiente para melhorar a furna olha tem um jetpack tem um jetpack tá é cobre é próximo é ferro peguei visão cadê eu tinha um minério de ferro aqui falta passar eu peguei carvão? peguei não né não dei essa sorte não falta ir passar tá dá para ficar mais uns minutos aqui waypoint casa furtada é isso ai podia usar esse aqui também bora bora ah eu não trouxe essa flecha vamos usar picareta de arma então vamos usar picareta de arma então não achamos nenhum waystone que isso construção estranha podia tipo explorando essa construção 300 bloco acho que é vila do deserto que eu tava que eu tava vamo vamo bom 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 hummm eu não sei se eu dei isso para minerar bom eu tenho uma armadura meia armadura da 6 é uma resistência é uma resistência de ferro ah que sono que é isso deixa eu ver não tenho elemental craft se tivesse esse da hora humm só uma luz tem essa dungeon tem essa dungeon eu sei que eu não tanco mas a vontade de descer lá é grande vamos dar a volta nessa mini caverna aqui aqui vai ter os minérios ó já achamos cobre eu podia ter os aduvem mine tem zumbi ali isso aqui é estranho vamo pegar mais aqui ops lazuli matei com arco precisava de um meu meu pai alumiar alumiar acho que aqui é aquela dungeon não é não é ela mesmo ação dourada olho de aranha fermentado ferrinho falou zumbi tudo podia achar ferro né é de prata vou pegar ui mas será que é o mesmo do estranho já está broto é chamar carvão nice era isso que eu queria zinco ouro mais cobra aqui mais um esqueleto ali embaixo eu eu e eu 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 queria ferro mano mas não acho que é isso aqui chumbo vamos pegar e quebrou fodeu vambora picareta quebrou eu acho que talvez dê para fazer uma picareta de bronze deve dar deve dar um pack e pouco vambora voltar 25 minutos o vídeo vou voltar para base e vou encerrar já já trabalhar o vídeo vai ser esse damos uma explorada conseguimos uma casa que eu que fiz com certeza e é isso vamo lá aí eu tenho que plantar cana né senão eu não sei se eu vou precisar de muita cana porque eu não sei como quitar os bairros ai que sono jo jo vix dá uma volta e Nem preciso de tanta volta assim Oh caramba Show, show Vamos Vamos tostar isso aqui Guardamos O que dá Bem devagar né Só faltou a cama Mas eu peguei lá Dá pra fazer uma cama Tem madeira bruta aqui A cama vai ser aqui E é isso Ih, qual foi village, tá louco Deixa eu fazer uma coisa aqui Difícil, sim Tem, não tem não Aqui também não Fornace Fazendo isso aqui Eu já vou direto fazer a fornalha de bronze Será 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 que dá, não dá Eu tenho papel pra fazer 1, 2, 3, guarda A piscina azul eu tenho Arroba Excelente guia Ah, show Show É isso Não precisa de gravita também Não lembro Não lembro Não lembro aqui, apesar de que eu tenho osso, né? osso é melhor aqui ó cadê? 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 aqui e aqui nível de mineração de diamante show um coisão não tem mods? um vibranium tem, tem vibrante vibrante, nobitenium, tem nobitenium? não tem tá bom terminamos bem já vai um pouquinho mais rápido guarda isso aqui e isso aqui show ai muita folga viu bora meu parceiro, levanta ai cada uma tá pra quem gostou ai do vídeo deixa o like é nois até a próxima fui tá bom tchau 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 tchau